Vocês gostaram bastante dos vídeos que fizemos sobre os melhores e piores episódios de Chaves. Tanto é que teve muitos comentários de gente pedindo pra que continuássemos fazendo essa série de melhores e piores... alguma coisa. Então, veio a ideia. Por que não fazer uma lista com os 5 melhores personagens do seriado? Será que aquele que você mais curte vai aparecer por aqui? Então, pegue o seu ingresso para assistir o filme Terremoto e vem com a gente. Galera, essas listas são muito legais, mas a gente sempre tenta fazer com o máximo de carinho e respeito pelo seriado. Até mesmo porque é bem difícil escolher apenas 5 personagens. E particularmente, eu acho que absolutamente todos têm o seu brilho e também o seu mérito. Então, a gente não vai colocar numa ordem como de melhor pro pior ou pior pro melhor. São apenas 5 personagens que através de pesquisas e comentários dos fãs, chegamos à conclusão de que são aqueles mais engraçados, os mais memoráveis e também aqueles mais importantes para que tudo funcionasse do jeito que a gente conhece. E se você ainda não se inscreveu no canal, chegou a hora de clicar no botãozinho aqui embaixo. E se você quiser, já pode até curtir esse vídeo, porque se ele bater 15 mil likes também, a gente vai preparar o vídeo dos piores personagens. E aí, assim, todo mundo vai querer me matar. Eu já estou até vendo. Vamos matar o senhor! Bom, vamos começar falando do senhor Barriga. Sim, o dono da vila é, sem dúvida alguma, um dos personagens mais importantes de Chaves. Os motivos que levam a isso são vários, mas eu poderia citar, antes de qualquer coisa, a sua bondade. Afinal de contas, o senhor Coração tem uma enorme barriga. Senhor Coração, o senhor tem uma barriga enorme! Por quê? Existem vários momentos onde ele demonstra um carinho especial pelos moradores da vila, sejam eles adultos ou crianças. No caso das crianças, nós temos, por exemplo, o dia em que ele levou o Chaves para Acapulco. Também tem o dia em que ele deu uma boa grana para o menino, depois de destruir todo o seu bebércio sem querer querendo. Você acha que poderíamos remediar a situação com isso? Cinco mil cruzeiros? E também tem o dia em que ele fica todo feliz, com o carinho demonstrado pela Chiquinha. Mesmo que logo depois ele perceba que, na verdade, a menina só queria passar a catapora para ele. Escuta, o senhor não se irrita porque eu o abracei? Não, ao contrário. É a primeira demonstração de carinho que você teve para comigo. E passando catapora? Diabos! Eu já estranhava! Fora daqui, fora daqui! Já com os adultos, o senhor Barriga teve a manha de levar todos os moradores para morar em sua casa enquanto a vila passava por uma reforma. Bem, todos não, porque, afinal de contas, são setenta e tantos inquilinos. Mas, assim, levou os personagens que a gente conhece. E no dia de São Valentim, foi o único que distribuiu presentes para os moradores. Senhor Barriga, mas por que foi te incomodar? Mas é só qualquer coisa. Além disso, o dono da vila é um personagem que tem uma função muito especial, que é levantar as piadas de outros personagens, principalmente do Seu Madruga e do Chaves. Primeiro que, toda vez que ele recebe uma pancada do Chavinho, abre espaço para o menino falar algo engraçado. Isto era a única coisa que faltava me jogar. Um sapato! Não é verdade, eu também não joguei cueca ainda. E com o Seu Madruga, toda situação que envolve a cobrança de aluguéis atrasados, também rende momentos hilários. Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Não tem ninguém que bata tão bonito na barriga, senhor porta. E por fim, eu acho que outro ponto muito importante é que o Edgar Vivar é uma pessoa incrível. Além de um ator brilhante que se doava muito em cena, ele também é muito bondoso, muito educado. E além disso, a gente percebe que é um dos únicos, se não o único, que nunca se envolveu em nenhuma treta com o resto do elenco. Pelo menos que a gente saiba. A única coisa que a gente sabe é que o Edgar é puro amor. O senhor que tem uma ampla formação moral. O senhor que tem um amplo critério. O senhor que tem uma ampla educação. O senhor que tem tudo amplo. Agora, vamos falar da Chiquinha, que é uma personagem que também fazia toda a diferença no enredo de Chaves. Mas cadê essa menina que não vem? Qual? Tanto é que na temporada de 74, ela não estava presente e acabou fazendo muita falta. O Bolanhos até tentou colocar outros personagens pra preencher um pouco ali o espaço, como por exemplo a Malisha. Mas vamos ser bem sinceros que não rolou da mesma forma. A Chiquinha é única. Tem uma galera que comenta aqui nos vídeos do Vila do Chaves que acha a Chiquinha muito enganadora, muito manipuladora e que também tira muita vantagem dos outros. Mas galera, vamos lembrar de uma coisa. Primeiro de tudo, ela é uma criança. E principalmente, os personagens de Chaves têm alguns perfis que se diferenciam bastante entre eles. E todos são encontrados com facilidade na vida real. Afinal de contas, quantas Chiquinhas você já não conheceu por aí? Não! Não o que, mamãe? Ai, tesouro, é que me pareceu ouvir o nome de uma menina que só de me lembrar... Sinto que a minha pele fica arrepiada. Pensei que sua pele era arrepiada por causa da muitíssima idade. De fato, ela tem aqueles momentos onde é um tanto quanto espertinha, digamos assim. Mas isso funciona para que ela possa se sobressair e se destacar das atitudes, principalmente do Kiko e do Chaves. Um bom exemplo disso acontece no episódio do Pezinho de Carambolas. Olha, é melhor não comprar algodão com essa moeda. Olha, o melhor é plantar aqui nesse vaso. E aí vai crescer. E aí vai ter uma árvore de dinheiro. A personagem também tem uma outra função que é importante demais. Tô falando da sua ligação com o Chaves. Afinal de contas, a gente pode perceber que ela tem uma amizade mais forte com o garoto do que com o Kiko. E segundo as palavras do próprio Bolanhos, ele criou a Chiquinha com sardinhas no rosto, igual ao Chaves, exatamente para criar essa ligação entre os dois personagens. Porém, desde a sua concepção, ela seria mais travessa e muito mais inteligente que o Chaves. E de fato, parece que o Bolanhos conseguiu, né? Uma coisa bem interessante é que ela é uma das poucas, se não a única personagem, que consegue bater de frente com a Dona Florinda. Seja na discussão ou no deboche. Esperamos você hoje à tarde, querida. Obrigada, querida. E isso só mostra como a Chiquinha é uma personagem muito forte e muito complexa. Sendo uma das poucas a brigar exatamente com a antagonista do seriado. Daqui pra frente, eu acho que vocês já até imaginam qual será o top 3, né? Nem dá pra fazer muito suspense. Então agora, vamos falar de um dos personagens mais hilários de Chaves. Um verdadeiro ícone, que basta olhar pra cara dele que a gente já dá risada. É lógico que eu tô falando do Kiko. Kiko! Cara de lua cheia! Sem dúvida nenhuma, o Carlos Villagran, ao dar vida para o garoto bochechudo, alcançou um patamar muito alto na comédia. Tudo no garoto consegue ser muito divertido. Como, por exemplo, as suas expressões faciais. Seus gritos. Mamãe! E é claro, a sua risada. Imagina só ele com saia. Vai parecer com a bruxa do 71. O Kiko é um personagem muito curioso, porque ele é o principal daqueles que a gente bate o olho e já não consegue segurar risada. Ele nem precisa fazer muita coisa pra gente gargalhar. E é claro que isso é um conjunto de várias coisas. Como, por exemplo, as suas bochechas infladas e o seu jeito de andar. Mas outro ponto muito curioso é que o bochechas de mamão macho é super mimado, escandaloso, birrento e mesmo assim, praticamente nenhum fã de Chaves fica cansado do garoto. Eu mesmo acho que nunca vi alguém que fique incomodado com o Kiko. Muito pelo contrário. Ele é o preferido de muitos fãs. E toda aquela sua ingenuidade misturada com o seu cérebro meio... limitado, digamos assim, deixa o garoto muito mais hilário. Inclusive, as piadas que ele faz com a sua própria burrice são um show à parte, né? Do que está rindo? Porque você chegou tarde na distribuição de cérebros. E você não chegou tarde? Mas claro que não, porque eu nem sequer fui lá. Seja como for, o Kiko é realmente uma peça indispensável no elenco. Seu jeito atrapalhado, engraçado e carismático fez muita falta quando o Carlos Villagran saiu do elenco. E mesmo com o Godines, o Nhonho e a Pops ganhando mais destaque, não foi suficiente. O povo clamava apenas um nome. Mas enquanto o Kiko é aquele personagem super engraçado só de bater o olho, até mesmo pelo seu jeito espalhafatoso e circense... O Chaves, além do programa levar o seu nome, ganha os nossos corações por outros motivos. Antes de mais nada, ele é o personagem central que aparece em todos os episódios e quase tudo gira em torno dele. Mesmo que os outros personagens também fiquem com um bom destaque. Por exemplo, vamos relembrar um episódio onde a Chiquinha tem um certo... probleminha. Bom, eu só quero saber se a Chiquinha está mesmo doente, sim ou não? A Chiquinha? Doente? Mas é claro que... Que sim, 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 muito mal, pobrezinha. A história envolve a catapora da Chiquinha, o Seu Madruga não pagando aluguel, o Sr. Barriga envolvido em todo esse rolo e por aí vai. No final do episódio, todo mundo pegou o catapora, menos o Chaves. Todo mundo tem suas bolinhas vermelhas e... E essa piada com o garoto vem pra amarrar todo o episódio e fazer o desfecho. Então, a gente percebe que o Chaves é um pilar nas histórias e conquista muito mais pelo roteiro e pelas suas falas do que pela atuação do Bolanhos em si. Mas é claro que ele também mandava muito bem na frente das câmeras, né? É um, é dois e é três! Mas muitas pessoas tinham e ainda têm uma preferência pelo Kiko do que pelo Chaves. E na minha opinião, eu acho que isso acontece principalmente por conta do Kiko ser realmente engraçado. Em poucos segundos você já tá rindo, enquanto o Chaves é um personagem mais profundo, digamos assim. Mas o Carlos Villagran disse em algumas entrevistas que ele foi sacado do elenco exatamente por chamar mais atenção do que o próprio Bolanhos. É claro que a gente nunca vai poder afirmar com 100% de certeza se isso é verdade ou não. Mas por enquanto a gente só pode perceber que o Chavinho conseguia se conectar com absolutamente todos os outros personagens. E outro ponto que eu devo ressaltar é que o trabalho de dublagem da Maga foi, assim, sensacional. Eu não canso de dizer isso. Mas principalmente o Marcelo Gastaldi conseguiu deixar o Chaves muito mais próximo do público brasileiro. Isso porque ele não tem aquele perfil tão inocente e ingênuo da versão original, que conta até mesmo com uma voz mais aguda. Por aqui, ele ficou com um ar um pouco mais malandrinho, até mesmo mais engraçado, e com a sua voz um pouquinho mais grave. Me perdoa. Não! Eu estou falando com a mula, não com seus carrapatos. Bom, e você já deve ter percebido que outro personagem muito querido tá faltando nessa lista, né? É claro, eu só podia estar falando do Lombriga de Água Parada, o maior trabalhador de toda a vila. O Seu Madruga. Seu Madruga! Estão nascendo folhas nos seus dedos. Olha só que coisa pura cana, né? E pelo menos pra mim, ele é o melhor personagem de todos. E pra você, qual o melhor personagem de todos? Manda aí nos comentários porque essa é a palavra-chave de hoje. Ou pergunta-chave. Mas o fato é que o Ramon Valdez, talvez até mesmo por dar vida a um personagem tão parecido com ele mesmo, fez um trabalho magnífico. Pra quem não sabe, as roupas que ele usava nas gravações eram as suas próprias vestimentas. Ele chegava com aquela roupa, gravava e ia embora com ela mesmo. O cara nem tinha um figurino especial. E na minha opinião, eu acho que o Seu Madruga conseguiu reunir o que há de melhor no Kiko e no Chaves. Ele é extremamente expressivo, fazendo caras e bocas que o deixam muito, mas muito engraçado. E além disso, as suas falas eram muito ricas. Tanto em piadas... Ei! Coração! Loteria! Quanto em ensinamentos. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. E o Ramon se doava tanto em cena, que ele parecia não se importar nem um pouco em dar cambalhotas... Se sujar... E tem mais uma coisa. Procura... E até mesmo ser amassado. Tá, eu exagerei. É claro que ele não tava amassado ali, né? E o Seu Madruga, apesar de ser um cara ranzinza, é muito do bem. Ele tem um coração enorme, se preocupa bastante com a Chiquinha e com o Chaves... E nunca revida uma pancada sequer que leva da Dona Florinda. Tudo isso torna o personagem muito mais querido, porque de certa forma a gente se solidariza com ele, né? Agora, na parte do enredo do seriado, o Seu Madruga era uma peça fundamental. Isso porque os outros personagens eram muito dependentes dele. Sem o Seu Madruga, o Sr. Barriga não tinha de quem cobrar aluguel. O Kiko não tinha por que chamar a sua mãe pra descontar a raiva nele. A Dona Clotilde perde o seu grande amor. A Chiquinha fica sem o seu pai. E o Chaves perde a sua figura protetora, quase paterna também. Prova disso é que quando o Ramon Valdez saiu do elenco, a baixa dele, pelo menos pra mim, foi muito mais sentida do que a ausência do Kiko. Nós temos vários episódios onde o Villagran não aparece, como por exemplo, vamos ao cinema. E mesmo assim, a história consegue ser muito boa. Agora, sem o Seu Madruga, realmente pesou. Além de tudo isso, volto a dizer, todos nós conhecemos alguém que se parece com o Seu Madruga. Alguém que é bondoso, mas irritado, divide o pouco que tem, mas vive sem dinheiro, e que no final das contas, faz todo mundo rir, mesmo que seja sem querer. O caso é que o Kiko não reconheceu o senhor porque trocou de roupa, mas ele é o Seu Madruga, o pai da Chiquinha. Ele trocou de roupa, mas não trocou de cara. E não teria sido melhor trocar de cara? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui pra gente, porque eu volto a dizer, se esse vídeo bater 15 mil likes, a gente vai preparar outro sobre os piores personagens de Chaves. E assim, galera, de antemão, já vou dizer, não fica bravo com a gente, não é nada pessoal. É tudo feito com muito profissionalismo, muito respeito e muito carinho pela série. E profissionalismo você também vê no clube de membros do canal Vila dos Chaves, hein? Se você quiser fazer parte de uma vizinhança mais VIP, digamos assim, é só clicar no botão aí, seja membro, e olha, você vai ser muito bem-vindo. E aqui desse lado tem o nosso Instagram, que sempre tá bombando com novidades, memes, enfim, a gente sempre faz um monte de posts legais, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E agora que o vídeo do Vila dos Chaves acabou, quem poderá me defender, hein? Eu mesmo, Renan Garcia. Pode continuar assistindo o nosso canal, clicando em qualquer um desses dois vídeos, porque eles estão bem legais e eu tenho certeza que sua família, seus amigos, enfim, as pessoas próximas que você ama também vão gostar bastante. Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.